Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura, sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer um delicioso brigadeiro de amendoim com doce de leite. Os ingredientes nós vamos precisar é 100 gramas de amendoim torrado e moído, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, são só esses três ingredientes. Eu não coloco manteiga, não tem necessidade, mas se você preferir pode colocar. Mistura bem os ingredientes, liga o fogo e eu faço no fogo alto, tá gente? Tanto faz se você fizer no alto ou no baixinho, mas aqui eu tô fazendo sempre no fogo alto, dá super certo. Tem que mexer o tempo todo, não pode parar de mexer. Vai levantar a fervura, vai diminuir de novo e vai soltar totalmente. Se a gente pega um punhadinho e joga por cima, você percebe que ele faz montinhos, ele não se mistura e ele solta totalmente no fundo e na lateral. Olha só, se a gente vira a panela, solta por completo e com a espátula mesmo você também percebe. Então desliga o fogo, eu mexo mais um pouquinho até baixar um pouco a fervura da panela, né? Coloco num pratinho para esfriar. Eu gosto de esfriar ele fora da geladeira, mas pode colocar na geladeira também se você quiser. Fecha bem, pode ser um plástico filme ou um saquinho que nem esse que eu uso, para não cristalizar essa parte de cima, né? Não criar aquela crostinha. Enquanto ele esfria, eu quero mandar um beijo especial para a Graziella Ávila, que fez o nosso brigadeiro sensação. Beijão, Graziella! Beijão para todos vocês que fazem as nossas receitas. Já esfriou e agora sim vamos enrolar. Para enrolar nós vamos usar o mesmo amendoim, o mesmo que a gente utilizou na receita, né? Já tem que torrar e bem boidinho. Eu uso uma colher de sobremesa para medir, passo uma margarina nas mãos, né? Para untar. Pode ser margarina ou manteiga. Tem que untar bem para não grudar mesmo, tá gente? Aí eu faço umas três, quatro e já unto de novo, tem que untar toda hora, não é só uma vez não, senão começa a grudar tudo mesmo. Aí eu pego um punhadinho, eu não peso, tá? Eu não tenho paciência nem tempo para pesar um por um, mas a gente vai aprendendo a fazer todos do mesmo tamanho, tá? Às vezes não fica bem igual, mas fica bem padrãozinho. Se você preferir medir, pode medir também. Enrola bem e passa lá no confeito. Que seria o caso, né? Um amendoim. Pode escolher outro confeito se preferir, mas acho que super combina e fica bonito com o confeito de amendoim. Enrolei todos, aí eu venho aqui boleio ou com a mão mesmo, ó, para o confeito ficar bem retinho no doce e ficar bem redondinho, ou também pode ser com a peneira, que é para tirar o excesso, né? E o confeito ficar bem grudadinho aí no nosso docinho, fica redondinho, bonitinho. Bem fácil mesmo. Para colocar o doce de leite, eu primeiro faço um buraquinho aqui com a estequinha, que daí o doce de leite vai lá dentro do docinho, né? Se você quiser colocar só por cima também pode, mas aí vai menos doce de leite, né? O bico que eu tô usando aqui é o 35 da Mago. É um bico pitanga pequenininho, pode ser qualquer outro bico pitanga também. E daí eu vou fazer a rosetinha, ó. Eu primeiro faço uma pitanga lá dentro do buraquinho e daí na parte de cima eu faço a rosetinha. Vou fazer esse movimento em todos eles aqui, bem facinho mesmo, é só ir pegando o jeito. O doce de leite, eu compro o doce de leite puro, tá? Eu mostrei ali no começo a marca que eu comprei, pode ser a marca de sua preferência. Ali eu fiz um só com a pitanguinha, né? Caso você tenha receio de fazer a roseta, pode fazer só a pitanguinha também. Também vai um pouco menos de doce de leite, né? Pra finalizar e deixar ainda mais charmosinho, vou colocar aí uma pérola de chocobol. Chocobol passado no pó dourado esse, né? Pode ser o perolado também. Mas é opcional, é só ali onde que acaba a rosetinha, né? Pra dar o acabamento eu coloquei a perolinha. E olha só que charme que ficou, gente! Lembrando que o preço de venda precisa sempre calcular, seja qualquer doce que você for fazer pra vender. Rendeu 35 unidades. Eu utilizei 200 gramas de doce de leite pra fazer, então, essas 35 unidades. E era isso, gente, que eu tinha pra hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e façam aí também. Um grande beijo! Fiquem com Deus!